Meu bem, meu Toda vez que eu te sei Meu bem, mas aumenta o meu desejo Me acende com o meu beijo Me acende Meu bem, meu bem Beija bem devagarinho Me abraça E me chama de beijinho Me acende com carinho Me acende com carinho Me acende com carinho Me acende com carinho Me acende Toda vez que eu te sei Meu bem, meu Mais ou menos o meu desejo Me acende com o meu beijo Me acende Me acende Meu bem, meu Beija bem devagarinho Me abraça Me acende com carinho Me acende Me acende com carinho Me acende Me acende com carinho Me acende Me acende